Os soldados bolivianos estão enfrentando um novo e inusitado desafio. Após a paralisação dos padeiros por dois dias, as tropas foram convocadas a colocarem os aventais e produzir milhares de pães para atender a população de La Paz. Produzimos uns 1.600 rolos de pão, mas, segundo instruções, devemos produzir 2.000 de manhã e 2.000 à tarde, disse Luiz Torrejon, tenente-coronel. Os soldados usam o refeitório dos quartéis para cobrirem a demanda da produção. De acordo com a mídia local, sete quartéis militares viraram padarias improvisadas. As forças armadas contribuem em momentos de crise social e é por isso que estamos fazendo pão, devido ao conflito dos padeiros, conclui Torrejon. Os padeiros bolivianos entraram em greve na segunda-feira, após decisão do governo de cancelar os subsídios, alegando que o preço da farinha já é baixo. Não é a primeira vez que eles fazem o que estão fazendo. Soldados foram ao quartel para servir ao povo ou para fazer pão, diz o padeiro Delfim Rios. O ministro da Defesa do País, Reime Ferreira, referiu-se à greve como uma emergência. Esperamos que isso seja resolvido, mas se não for, firmamos o acordo de multiplicar o número de fornos fornecidos pelo governo na produção pelos militares. Eles têm a capacidade de multiplicar a produção com estes fornos e temos certeza que vamos resolver essa situação de emergência e satisfazer a procura de pão na cidade, disse Ferreira. O presidente Evo Morales descartou a possibilidade de atender às exigências dos padeiros, que já se preparam para prolongar a greve. Quem sofre são as grandes famílias com crianças, porque muitos se alimentam do pão e vêm a esta loja comprar pão. E não há, porque os padeiros dizem que não recebem farinha, disse Júlia Aruquipa, vendedora. Apesar da queda no número de bolivianos que vivem em extrema pobreza, o país continua um dos mais pobres da América e as variações de preços têm gerado protestos constantemente.